Em uma época distante, onde um local já foi conhecido por sua floresta grande e próspera, a vegetação era abundante devido aos rios claros próximos e ao mar cintilante. Onde contos viravam lendas e este é um conto do passado. Um conto de quando o ano era repleto de vida. E no meio dessa beleza natural, nasce um filho do caos. Uma criança que com apenas um ano de idade, arremessou a sua babá do outro lado da sala. Com dois anos, capturou dois coelhos ao mesmo tempo. Com quatro anos, jogou uma enorme pedra em um urso e o esmagou no processo. Aos seis anos, frequentava bordéis gastando dinheiro com bobagens. E aos oito anos, ficou bêbado e entrou em uma briga contra apostadores. Aos nove anos, a Yakuza o colocou na lista negra e o banil dos cassinos. Afronta essa, que o jovem respondeu à altura, colocando fogo no cassino deles e começando uma guerra contra os mafiosos. Isto culminou que aos dez anos, ele quase matou alguém e acabou capturado, sendo forçado a trabalhar em uma pedreira. Mas isto não era nada. O jovem subiu de cargos até escapar de lá. Já aos 14 anos, a capital de seu país vivia uma seca. Pessoas sofriam de sede e o garoto desviou um rio em direção à capital. Infelizmente, a capital acabou inundada no processo e sua captura foi mais uma vez ordenada. Ele escapou pela rota do rio e acabou no mar, mas sua fuga durou pouco. O jovem então, com 15 anos, se escondeu nas montanhas, em um templo onde conseguiu um emprego. E toda noite, ele sequestrava mulheres até montar uma areia. Mesmo as mulheres escolhendo ficar, seus amados ficaram com raiva. Pais, maridos e todos os tipos de samurais se juntaram para atacar o local. Esta guerra superou o Maren Ford. Seus detalhes são tão sórdidos que permanecem ocultos da história. Esta batalha ficou conhecida como a Revolta do Harém. Com uma jornada pra lá de interessante, nossa história desse personagem começa depois de tudo isso, aos 18 anos, quando por fim conseguiu ser deserdado por seu pai. Após isso, ele viveu intensamente, matou deuses, enfrentou homens poderosos, velejou pelo mundo e encontrou o maior tesouro de todos. E é sobre isto que você vai escutar hoje. A Odisseia deu uma lenda dos mares. E peço desculpas por apressar as coisas, mas durante esta breve apresentação, não falei o nome desta pessoa. Seu nome? Kozuki Oden. E ele nasceu para ferver. Quer saber seus segredos? Então te liga, vou falar nisso. Agora. Fala galera, Evandro Fuzari, Evandro Jornara, com mais um vídeo pra vocês, como vocês. Então eu espero que todos estejam maravilhosamente bem. Hoje trazendo um vídeo de história daquele que pra mim se tornou o meu favorito atualmente, Kozuki Oden, que personagem fantástico. Antes de eu começar, peço que você se inscreva, ative a notificação pra receber todos os vídeos, dê um confere nos outros vídeos de histórias que eu já fiz, que eu vou deixar no card no decorrer desse vídeo. Eu espero que vocês se divirtam o tanto que eu me diverti escrevendo pra fazer esse vídeo. E agora com vocês, a história de Kozuki Oden. A primeira menção do nome de Oden em One Piece data do início do ano de 2000. Não foi contada nas páginas do mangá, mas lindamente representada na música Gold and Oden. Essa mesmo que você escuta de fundo agora nesse vídeo. Curiosamente, tantos anos depois, Roger, que ainda era chamado de Gold, sem o D separado, encontrou Oden. Talvez a música foi um prenúncio, ou quem sabe, um mero acaso. É incrível como Eiichiro Oda consegue, em uma miríade de personagens incríveis, em que um dia você tem o seu favorito e ele muda na próxima semana, consegue fazer alguém se destacar tanto como Kozuki Oden. Concebido para um conto, mas eternizado pela memória, Oden é o personagem que poderia ter um mangá somente seu sendo publicado. A introdução de Oden é como um ode ao caos, desde o seu nascimento aos seus 18 anos, quando foi deserdado. Tem inúmeras semelhanças com Heracles, o herói divino da mitologia grega. Ambos possuíam uma força incrível desde a infância. Ambos eram conhecidos por serem mulherengos e ambos foram rejeitados, repudiados por membros de sua família. Ambos navegaram pelo mar e governaram seus respectivos domínios. Algumas das ações de Oden são inclusive baseadas nos 12 trabalhos de Heracles. Seu caminho viria a se cruzar com um jovem punk chamado Kinemon e um trambiqueiro conhecido como Denjiro. Quando Kinemon efetuou um golpe contra caçadores que haviam capturado o filho do deus da montanha, Kinemon, sem saber das consequências, levou o pequeno javali para pagar uma dívida com a Yakuza. Mas a fúria do deus das montanhas foi despertada e um javali de tamanho equiparável a uma montanha atacou a capital causando destruição por onde passou atrás de seu filho. Oden surge pela primeira vez nesse tumulto, cozinhando um prato também chamado Oden em cima do cadáver de um velho amigo. Claramente uma violação dos bons costumes para qualquer um que presenciou a cena, inclusive você. Para Oden era uma homenagem póstuma e eu nunca vi nada assim em nenhuma obra de ficção que eu já li. Oden usando a pira funerária de um camarada caído para cozinhar sua última refeição juntos. Inicialmente parecia tão desrespeitoso a ponto de constituir profanação, mas depois ele mudou tudo dizendo que era um ato final de camaradagem. Nunca houve uma introdução de um personagem assim em toda uma piece. Oden é definitivamente um personagem intrigante. Ele é um indivíduo áspero, poderoso o suficiente para viver fora das regras da sociedade sem qualquer medo. Ele pega o que quer, mas respeita as decisões dos outros. Ele é imprudente mesmo em sua consideração. Ele tem seu próprio senso de honra, mesmo que atropele todos os tabus da sociedade. É incrivelmente refrescante e incrivelmente instigante. Com o ataque do deus da montanha, Oden sem titubear o cortou sem qualquer esforço com seu Nito Ryu, o estilo de duas espadas. Uma pequena demonstração de sua força e de suas lendárias espadas conhecidas como Ema e Amai no Habakiri. Kinemon arrependido pela destruição da capital, iniciou uma confissão que foi parada por Oden com um belo soco em sua cabeça. No meio da destruição, Oden recebe a carta de seu pai dizendo que foi deserdado. Ele acaba assumindo a culpa pelo javali atacando a capital, livrando Kinemon de qualquer coisa. Aos 18 anos, Oden causou o incidente do deus da montanha. Isto faz a gente se perguntar quais outros atos Oden não cometeu para proteger as pessoas. Apesar de toda a destruição que ele causava, seus atos sempre eram nobres. E Tiro Oda inseriu em Oden algo que o tornaria único dentro do mundo de One Piece. Desde a sua nascença, ele era falho. Como qualquer humano, cometia erros. Ele nunca viveu em um pedestal de perfeição. E após esse incidente, Kinemon e Denjiro que presenciaram tudo, se prostraram aos pés de Oden e juraram o servir. Nascia ali a fagulha daquilo que viria a se tornar seus retentores. Sem ter para onde ir depois que seu pai o expulsou, Oden mudou-se para a residência de Shimotsuki Yasui em Hakumai. Onde também conheceu um jovem chamado Kurosumi Orochi. Que estava trabalhando como criado lá. Yasui ficou extremamente bravo com Oden por viver como um vagabundo em vez de aceitar o desafio de seu pai. Oden disse a Yasui que ele não se importava com cargos. Ele se sentia sufocado naquele país. Ele queria partir para o mar. Depois de ouvir sobre um bandido chamado Ashura Doji, Oden decidiu viajar para Kuri, a região sem lei do país de Uano. Durante a jornada, ele foi seguido por Kinemon e Denjiro. E ao longo do caminho, juntaram-se ao grupo Kikunojo e Izo que estavam em Ringo. Dois jovens sem pais que dançavam nas ruas para sobreviver. Kanjuro, um jovem que roubava cabelos em Kibe. E raizou um ninja de coração partido que residia em Udon. E uma noite de descanso, Oden partiu sozinho sem seus seguidores. Que aliás, ele não pediu para ser seguido por ninguém. E entrou em Kuri sozinho lutando com os bandidos de lá. Incluindo o próprio Ashura Doji. O criminoso mais perigoso de Kuri. Quando seus companheiros chegaram, Oden havia derrotado todos os seus inimigos. A paz voltaria a Kuri. E os bandidos passaram para o seu lado. Incluindo Ashura Doji que começou a seguir Oden. Ele mandou os moradores trabalharem para construir uma vila para morar. E também construiu a fazenda Paraíso para alimentar a todos. Oden recebeu então o título de Daimyo de Kuri aos 20 anos de idade. Nesse meio tempo, Orochi deixou de ser um servo de Yasui. Oden emprestou-lhe dinheiro como forma de apoio sem saber que alimentava o mais venenoso tipo de cobra. A que expelia veneno de vingança. Um dia enquanto pescava na Praia de Kuri, Oden descobriu Inuarashi, Nekumamushi e Kawamatsu. Sendo atormentados por humanos que os perseguiam porque eles eram diferentes. Eles eram minks. Oden resgatou os três sem se importar se eram estranhos. Temer aqueles que parecem diferentes só destaca sua ignorância. Oden abrigou os jovens e assim nascia os seus nove retentores. Nesse meio tempo, Oden ficou sabendo que seu pai havia adoecido e ele visitou a capital das flores para ver Sukiaki. Seu pai, que parecia bem e tinha um novo servo o ajudando. Esta foi a última vez que Oden falou com seu pai. Mais tarde naquele ano, Oden soube de um navio pirata que havia chegado ao porto Itachi. E encalhou lá. Ele saiu em disparada. Seu espírito de aventura falava mais alto do que a de um governante. Os piratas que encalharam na praia eram os da pior estirpe. Seu capitão era o homem mais forte do mundo. Mas para Oden, nada disso importava. Ele não sabia quem eram eles. E com uma boa recepção ao estilo samurai, atacou violentamente os piratas do Barba Branca. Entrando em conflito com o próprio Edward Newgate. Tudo isso apenas para dizer que ele queria se juntar à tripulação. Acalmados os ânimos, Oden e seus retentores tiveram um grande banquete com a tripulação. Oden continuou pedindo para se juntar, mas foi recusado. Duas semanas depois, os piratas do Barba Branca deixaram Oden para trás. Eles não o queriam a bordo. Mas Oden insistentemente os alcançou e segurou em uma corrente que ele anexou ao navio. Izo, um dos seus retentores, se segurou em Oden e acabou sendo arrastado com ele. Depois de puxar Izo para o navio, Barba Branca testou Oden. Se ele pudesse segurar aquela corrente por três dias, ele teria permissão para entrar na tripulação. Quando faltavam apenas dez minutos para completar o teste, Oden ouviu uma mulher em apuros. Se soltou e correu para uma ilha onde assustou alguns sequestradores que o confundiram com o monstro marinho. Salvando a mulher no processo. No dia seguinte, ele se familiarizou com a mulher chamada Toki. Eles foram então confrontados pelos piratas Karma, mas Barba Branca veio e derrotou esse pirata. Edward então permitiu que Oden se juntasse à sua tripulação. Após o embarque, Oden descobriu que Inuarashi e Nekumamushi haviam se escondido no navio esperando por Oden. Edward, sem ter o que fazer, o aceitou em seu navio. E assim, Oden partiu em aventuras com os piratas do Barba Branca para conhecer o mundo além das fronteiras do país de Wano. Em sua jornada, Oden se tornou um pirata notório tendo recebido uma enorme recompensa. Ele conheceu sobre a geografia do mundo e não conseguia entender como existia uma organização como o governo mundial. E ele se aproximou bastante de Lady Toki. E nesse período em que eles estavam dentro do Moby Dick, eles tiveram dois filhos. O Monosuke e Ryori. Em uma de suas jornadas, entrando em uma ilha, os piratas do Barba Branca inesperadamente encontraram outro bando pirata. Os piratas do Roger. Oden correu em direção à tripulação para pegar o tesouro dos seus inimigos sem saber quem estava à sua frente. Envolvendo toda a tripulação em uma batalha que se seguiu durante dias. Ele chamou bastante atenção de Gold e Roger, mas foi golpeado pelo pirata e arremessado longe. Oden ficou surpreso com o modo como seu capitão e Roger estavam lutando entre si. As duas tripulações começaram a lutar e a batalha durou três dias seguidos. Até que um cessar-fogo foi feito durante o quarto dia. Alguns dias depois, Oden teve uma conversa com os dois capitães durante o qual ele informou a Roger que ele podia ler os Poneglyphes. Uma herança passada a gerações pela família Kozuki. Revelando a intenção de chegar à ilha final da Grand Line e se tornar rei dos piratas. Roger deixou Oden bem impressionado. A frase de Roger é cortada nesse ponto. Quando ele disse que quer se tornar algo. Muitos pensaram que ele poderia estar dizendo que queria se tornar o rei dos piratas. Mas assim como Luffy e assim como Oden, Gold e Roger queria se tornar o mais livre. Roger então implorou que Oden se juntasse a ele por um ano para chegar à ilha final. E Barba Branca honrou a escolha de Oden de se juntar a Roger. Levando ele a se separar dos piratas do Barba Branca e iniciar a maior aventura da sua vida. A busca pelo One Piece. A bordo do Ouro Jackson, Oden viajou o mundo atrás dos Road Poneglyphes. Quando o Toki ficou doente, os piratas deixaram ela e seus filhos no país de Oano ao lado de Neku Mamushi e Inuarashi. Durante o qual Oden pôde perceber que seu país tinha mudado apesar de não olhar para ele. Fábricas começaram a nascer no horizonte daquela que já foi a bela Oano. Algo acontecia nos bastidores. Seus detentores que permaneceram no local passavam por maus bocados. Imploravam que Oden ficasse em Oano. Oden ignorou esse chamado e partiu com Roger para Zou. E ali ele sentiu uma vibração diferente na ilha. Algo que também chamou muita atenção de Roger. Algo estranho e grande estava escondido naquele lugar. Se aventurando no país, a tripulação encontrou o último Road Poneglyph. Levando Oden também a descobrir os laços da sua família com a tribo Mink. Depois de ver o selo do seu clã acima da Pedra Vermelha. Tendo deixado o Zou, a tripulação descobriu a localização da última ilha da Grand Line e navegou até lá. Oden descobriu a verdade do mundo, do seu país, do sobrenome D. E ele percebeu que precisava fazer algo. Precisava preparar o ano para a volta de Joy Boy. Que retornaria dentro de alguns anos. Mas antes de partir, ele e Roger olharam atentamente para o tesouro que viria a ser chamado pelo mundo como o One Piece. E a reação de ambos foi surpreendente. Ambos riram do que Joy Boy havia deixado na última ilha. Agradecido por ter se juntado a Roger, ele recusou a oferta de seus tripulantes para ajudá-lo a abrir as fronteiras do ano. Em vez disso, procurou tornar sua visão uma realidade com a ajuda dos seus retentores. Mas para isso, ele precisava se tornar Shogun. Oden então retorna ao ano para se reunir com sua família e seus retentores. E lá fica sabendo que Orochi havia se tornado Shogun. O homenzinho que começou como um servo qualquer e pedia dinheiro emprestado, tinha planos maléficos desde a sua primeira aparição. Ele conseguiu concluir sua missão. Ele não se importava com o ano. Ele queria vingança pela desonra causada a sua família. Orochi estava oprimindo os cidadãos com a ajuda de Kaido. Um ex-membro dos Piratas Rocks. Poderoso e em ascensão. Ele também ouviu sobre como sua família foi ameaçada e como Lady Toki se feriu protegendo Monosuke. Enraivecido, Oden ordenou que seus retentores cuidassem de sua família antes de acertar as contas na capital das flores. Ele chegou ao castelo e abriu caminho entre os guardas. Assim que chegou a Orochi, Oden rapidamente o golpeou. Mas o ataque de Oden foi parado por Kurozumi Semimaru, que utilizou uma barreira para proteger Orochi. Ele era o antigo usuário da fruta que hoje pertence a Bartolomeu. Depois de ouvir como Orochi chegou ao poder, enganando a todos daimios, inclusive Sukiaki, Oden, sem ter o que fazer, deixou o castelo. As pessoas do lado de fora estavam animadas com a volta de Oden para o fim do reinado de horror de Orochi que escravizava pessoas para suas fábricas de armas. Mas foram surpreendidas quando Oden saiu do castelo e começou a dançar nu nas ruas da capital das flores. Ele fazia isso uma vez por semana, fazendo com que seu povo perdesse a fé e o respeito por ele, o chamando de Lorde Tolo. Um ano depois, Oden recebeu um jornal estrangeiro e leu sobre a execução de Roger. Ele chorou e entendeu a escolha de seu amigo e ex-capitão. A roda não podia parar, a vontade deveria ser herdada. No quinto ano, após o seu regresso, Oden soube que Ryogoro, um antigo aliado, foi capturado por suas ações desafiadoras e que a mulher de Ryogoro foi morta. Lamentando o destino de Ryô, Oden finalmente decidiu reunir seus detentores para derrubar Kaido. Na batalha que se seguiu, Oden conseguiu ferir Kaido, mas acabou sendo distraído por Kurosumi Higurashi, antiga usuária da fruta que hoje pertence a Bonkley, quando ela se disfarçou de Momonosuke e fingiu ser um refém. Oden vacilou por alguns segundos e Kaido o nocauteou. Oden e seus detentores foram presos na capital das flores e sentenciados a serem fervidos dentro de três dias. No dia da execução, Oden tentou fazer um trato com Kaido. Se ele conseguisse sobreviver à execução, eles deveriam ser libertados. Kaido deu a ele exatamente uma hora e curiosamente temos um prato típico japonês chamado Oden que leva uma hora para ser fervido e ficar pronto. Oden entrou no caldeirão e antes que seus detentores se juntassem a ele, ele levantou uma prancha sobre os seus ombros e ordenou que seus detentores ficassem em cima dela. Depois que os cidadãos perceberam como Oden os protegeu durante os últimos cinco anos e a cada vez que ele dançava nas ruas nu, cem pessoas eram salvas de serem executadas por Orochi, eles começam a torcer pelo seu esforço de sobreviver. Oda é apenas um gênio com caracterização, ele fez um personagem como Oden se sentir vivo. Não é apenas engraçado, não apenas forte, não apenas invencível, ele tem falhas, às vezes grandes falhas que nos fazem coçar a cabeça. Ele toma más decisões como a forma em que ele lidou com a situação de Kaido e Orochi. Mas todo erro que ele comete permite que a gente se relacione com ele um pouco mais. Qual de nós não cometeu um erro realmente estúpido em algum momento da nossa vida? Quanto de nós não tentamos fazer a coisa certa, mas depois percebemos que era a coisa errada e uma total perda de tempo? Oden é um ótimo personagem porque Oda poderia ter feito dele uma lenda perfeita como Roger e Barba Branca, mas Oden supera isso. Ele se torna um dos melhores personagens lendários que Oda já criou, justamente por falhar. Roger e Barba Branca sempre foram colocados como um exemplo de força e imponência. Eu olho para Oden com todos os seus altos e baixos e tudo parece mais humano e relacionável. Enquanto aguentava a hora, Oden explicou aos seus retentores o real motivo pelo qual o país de Wano estava isolado. Eles temiam um grande mal afora de suas fronteiras e uma guerra que dividiria os mares. Ele pediu que eles abrissem as fronteiras de Wano por ele. Oden sobreviveu com sucesso a uma hora, mas Orochi mudou a forma de execução um minuto antes do tempo acabar. Oden seria morto a tiros. Oden mais uma vez pediu aos seus retentores para abrir as fronteiras de Wano antes de jogá-los para longe do caldeirão. Oden, sabendo que morreria, grita que Oden quanto mais fervido e Kaido não deixa terminar sua frase, atirando na sua cabeça e que magnífico todo o povo de Wano inspirando o fundo para completar a frase de Oden. Afinal, quanto mais quente, melhor ele fica. Oden cai no caldeirão morrendo com um sorriso no rosto, o mesmo que já vimos tantas vezes. O sorriso que somente um D poderia carregar junto à morte. A princípio, Oden queria deixar o Wano para explorar o mundo e nesse processo inundou a capital, mergulhou todo o ano em caos várias vezes. Ele nunca se importou com nenhuma consequência e com o que os outros poderiam pensar dele. Ele tinha uma verdadeira mentalidade pirata. Mas quando ele volta dessa grande aventura com Roger, ele muda, ele se importa com seu povo e seu país. Ele quer abrir as fronteiras do Wano. Por que essa mudança no seu caráter? De um cara com espírito livre, que gosta de aventuras e que nunca quis assumir nenhuma responsabilidade a um homem que agora quer governar um país. O que ele aprendeu em Left Tail que o fez amar o seu país. Ele sabia que o Wano aguardava a volta de Joy Boy e por isso ele precisava tomar a sua decisão. Oden quando leu o jornal da execução de Roger chorou, enquanto gritava com alegria e o quão incrível Roger era por fazer aquilo. Oden aprendeu com Roger. O plano de Roger era morrer e organizar os eventos que levariam a descoberta do One Piece por alguém quando chegasse a hora certa. Oden poderia ter escapado. Ele tinha suas espadas quando estava preso, mas ele concluiu que não era capaz de derrotar Kaido e seu exército naquele momento. Era cedo demais. Então ele decidiu seu plano, recuperar a confiança e a fé naquele último momento, em seu último suspiro. O talento vence lutas, mas só o trabalho em equipe vence guerras. Ao receber a notícia da morte de Oden, Toque abre a carta deixada por ele, que diz que se ele não conseguisse derrotar Kaido, isto significaria que neste momento ninguém mais poderia derrotá-lo. Dentro de 20 anos do futuro, o mundo provavelmente vai experimentar a grande guerra, que pode dividir os mares. E daqui 20 anos, os protagonistas desta guerra entrarão no novo mundo, aqueles que podem derrotar Kaido. O tesouro em Left Tail envolve uma profecia escrita. Esta é a razão pela qual Oden está certo de que Joy Boy aparecerá no mundo. Por isso Roger riu, enquanto ele estava rindo do seu próprio infortúnio, porque como ele disse, era muito cedo para qualquer coisa. Por algum motivo, a época deles não era a era profetizada. Quando você acha que as pessoas morrem, quando são fervidas, vivas, de forma alguma. Quando são atingidas por uma pistola, também não. Elas morrem quando são esquecidas. Oden não será esquecido, sempre será lembrado por suas aventuras. A frase do sino dourado foi proferida por Roger, mas escrita por Oden. E é tão dele quanto do rei dos piratas. Eu vim aqui e vou levar esta passagem para os confins do mundo. O verdadeiro heroísmo consiste em persistir por mais um minuto, quando tudo parece perdido. E eu gostaria que você soubesse que existe dentro de si uma força capaz de mudar sua vida. Basta que lute e aguarde um novo amanhecer do mundo. Mais livre, mais belo e de preferência mais quente. Afinal, eu sou o Kuzuki Oden e eu nasci para ser fervido. E esta é a história de Kuzuki Oden. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Se você gostou, deixe um like, compartilhe com seus amigos. E me diz aí qual o seu personagem preferido de One Piece depois de conhecer Kuzuki Oden. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, viajado na história de Oden. Até os próximos vídeos, fiquem ligados.